Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio diretamente do meu sótão para você! Bom, o que vai acontecer hoje aqui... Ui, ui, ui... O que vai acontecer neste vídeo... Eu vou cometer aqui um araquiri. É um araquiri. Sabem o que é um araquiri? Um araquiri é isto. Sabem quando nós vamos fazer alguma coisa e nós sabemos que nos vamos arrepender logo a seguir? É o que vai acontecer agora. Eu vou gravar este vídeo, vou postar este vídeo e vou arrepender-me no processo todo. E depois. E para sempre. Cá vai. Estamos em 1995. O jovem Rui Unas estuda na ETIC, Escola Técnica de Imagem e Comunicação, num curso de locução e de apresentação. Ora, acontece que o jovem Rui Unas teve que fazer um trabalho para o seu curso que consistia numa reportagem. Vamos ver a reportagem? Vamos ver a reportagem. Bom dia, bem-vindos ao Telejornal da ETIC. O mercado da Ribeira virou o palco da cultura. Quisemos avaliar as reações dos comerciantes perante a invasão do seu espaço por produtos culturais. Livros. Podemos encontrá-los nas bibliotecas, comprá-los em livrarias, na rua, em quiosques, à porta de casa e em mercados. Gostam? Hã? Gostam da voz colocada do jovem Rui Unas? Muito bem. Voz muito colocada. Sim, óbvio bem. Mercado da Ribeira. Foi aqui que, integrado na Lisboa, capital da cultura, decorreu uma Feira do Livro. Mas aguardem. Aguardem até ao final, que é quando o jovem Rui Unas aparece em todo o seu esplendor anos 90. Esperem. Na altura, o acontecimento foi largamente reportado, mas ninguém se lembrou de perguntar aos vendedores o que acharam desta iniciativa. Olha, eu cá não vi só aí as pessoas e vi eles a pôr aqui os livros, mas até nem vi cá ver. Ai, foi bom, foi instrutivo, foi comunicativo, meteu muito público. Isso é engraçado. E acho que realmente devem continuar. Mas acha bem ter havido... E para o negócio? Dá movimento à praça. Foi bom para o negócio? Para o negócio não, porque os horários eram diferentes da gente cá estar. Olha, nada mal. Rui Unas Jovem a fazer boas perguntas, perfeitamente enquadradas no teor da reportagem. Muito bem, muito bem. Gosto, Rui Unas. Mas esperem. Esperem que o gran final está quase a aparecer. A Feira do Livro trouxe mais gente ao mercado e nenhum incómodo aos vendedores. Antes, pelo contrário. Para alguns, as vendas até aumentaram. Em qualquer um dos caldos, livros é uma hipótese a considerar. Tia, senhora, gostava de vender livros um dia? Ui, estragaste tudo, Rui. Tia, senhora, gostava de vender livros um dia? Tia, senhora, gostava de vender livros um dia? Estás bêbada ou quê? Claro que sim. Flores e livros também. Sim? E pode ser que sim. Que o próximo ano, que a Feira do Livro aconteça aqui, no Mercado da Ribeira... Oi, 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 oi. Para tudo. Para tudo. Linguinha marota. Linguinha marota. Que sejam as próprias vendedoras... Mas eu já nem vou por aí. Já nem vou por aí. Porquê? Porque tudo o resto é bom demais. E pode ser que sim. Que o próximo ano, que a Feira do Livro aconteça aqui, no Mercado da Ribeira... Está tudo bem. Está tudo certo aqui. Farta cabeleira com um rebelde e arriscadíssimo risco ao lado. Óculos modelo Harry Potter, subredimensionados, o que lhe dá uma carga de intelectualidade juvenil. Bigode e pera, irrepreensivelmente alinhados e um jeitinho mariava maroto. O clássico casaco de ganga por cima de uma suede castanha que deixa espreitar o colarinho de uma camisa aos quadradinhos. Brilhante! Que o próximo ano, que a Feira do Livro aconteça aqui, no Mercado da Ribeira, que sejam as próprias vendedoras a apregoar os autores e as suas obras. Ai, é o Fernando Namara! Mas não é comigo! Isto não foi combinado e a senhora teve graça, sim senhor. Bem sacado. A peça fecha com a pause, a descontração, a simpatia, a atitude, a sobriedade, o profissionalismo, o charme e o sexy umedecer de lábios antes de pronunciar qualquer frase. Com o Ricardo Silva na técnica, Rui Unas, no Mercado do Livro da Ribeira, para a Etique. Oh! E essa mãozinha atrás, porquê? Porquê essa mãozinha atrás? Porquê? Do Silva na técnica. Eeeh, Rui, porquê? Rui Unas, no Mercado do Livro da Ribeira. Com Rui Unas no sótão, Rui Unas diretamente para vocês. Deixem like e façam comentários aqui. E não se esqueçam de subscrever o canal. Vão ver que não se vão arrepender. Subscrevam, se ainda não subscreveram. E não se esqueçam de deixar o like.